Oi gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro encontro aqui em São Paulo Quer saber essa batata roxa que vai salvar o rua, velho Cantinho das flores e alquídeas, pessoal Gente, primeiro encontro! Oi, nosso primeiro encontro! Chegamos agora, vamos mostrar tudo pra vocês, ok? Valeu! Bela flor, fofo de ciúdia, me acorda Que cresceu no rio Que dança a linda flor Girando por aí Sonhando com amor Sem dor Amor de flor Estamos aqui no Partido das Cidades, gente Mostra a Amy também, gente Olha a Amy aí, gente Eu sou a assistente demais, galera Eu sou a assistente, minha amiga Amy Que me deu as plantas Se você falar baixo, nós não vamos escutar Beijão pra vocês No instante a gente volta Vamos mostrar tudo Vamos arrumar as coisas Aqui é a falta de novidades Oi, gente Estamos aqui alugando de umas bicicletas Para o nosso teatro E eu? Mãe Coruja de olho Nessas meninas, né, gente? Gente, tá um dia maravilhoso O parque aqui é muito lindo Vocês não têm noção Vira, mãe Vira, mãe Vira Olha a gente Pessoal aqui, olha Lanchinho Troca de plantas Vamos fazer agora Olha pra isso, tá vendo? Mas tu não quer levar logo com a galha dessa não? Que é da varinha, né? Quero Aí eu já vou participar do desafio Gente, olha O anjo Olha aqui Olha o pessoal Vai ganhar o tempo do desafio da varinha gata E aí eu já presto a ela uma porrada das varinha gata Olha pra isso Tanta coisa que eu fiz Um sorvete de suculenta Uma porrada de suculenta Tanto que faz Um pouquinho Tá ouvindo, Nádia? O final celebrando Olha essas folhas A minha não sai do lugar Muito tempo Minha orelhinha de mim O que você me deu? Eu fico mais muito no tempo Estamos cansadas, gente A gente já destruiu O professor falando Por causa da bicicleta O professor falando Eu vi que demora demais Deixa eu gravar um video aqui Olha o cachorrinho, gente Olha o cachorrinho Me dá pra aqui, gente O cachorrinho Aí tá sendo um encontro maravilhoso Espero que tenham outros, novos encontros Se alguém quiser De outros estados Fazerem também um encontro Façam, participem Podem usar o nome do grupo Depois posta as fotos pra gente ver Luciana, um abraço pra você Cirlei, Fernanda Vera, Matias Muito obrigada por fazer parte do nosso grupo Apesar de vocês não estarem aqui com a gente Mas tenha certeza que vocês estão aqui em pensamento Tá? Um beijo a todos Gente, vamos unir as mãos Fazer uma prece Uma prece Servendo e defenda a Deus Por esse dia Por esse momento Tchau Por essa primavera que tá acontecendo Eu vou ensinar vocês Que Deus nos dê sabedoria Força, coragem Pra prosseguir Que a gente consiga sempre ter no coração A semente do bem Do amor, da paz Do amor, da paz Da harmonia É... Aproveitar o momento aqui Pra me harmonizar com o sério Fui perdão Por algumas coisas que já ocorreram Mas que faz parte da vida Mas que bom que nós estamos aqui É sinal que realmente o nosso coração é verde E que a gente sabe que coisas pequenas Não nos dão a nada E que o bom é esse momento aqui Né? Disfrutar da paz E quem vive com o verde Não tem espaço pra pouca coisa E no mais, agradecer sempre a Deus Que Ele esteja sempre assim Nos protegendo Nos dando sabedoria Pra que a gente possa se viver Sempre E propagar aí no verde Um bem E um amor E a gente encontra Não seja só Um dos últimos Que desejam O meu olho É, de muitos Né? De vários Não só do cantinho Das flores Como do cantinho Das orgulhas Do cantinho Do verde Do cantinho Onde tiver cantinho Onde tiver verde Onde tiver amigo Onde tiver É... Forma de estar junto De harmonizar Vamos procurar Estar mais juntos Porque da vida A gente quase que não leva Nada Na verdade Não se leva Assim Vamos promover mais encontros Que nem que não sejam de troca De estar juntos Né? Vamos bestar juntos Conversar juntos O mal do século Está sendo A depressão A solidão Muita gente está aí Precisando de honra Muita palavra E as crianças E as crianças Elas têm esse benefício Né? De unir De mudar A sintonia De muita gente Que a gente possa ser Essa luz Muita gente E vamos orar Então, Pai nosso Pai nosso Pai nosso Que está nos nossos Santificado seja Venha a nós Sobre feitos Seja feitos Mesmo Assim na terra Como no céu E com o nosso Estaduguês Venha a nós Assim como nós Estaduamos Aqui nos tempos E não nos deixe Céu Para ir em situação Mas nos deixe Todo mal Amém Oi gente Mais uma vez Voltando aqui Mostrando pra vocês Aqui Direto do parque Da cidade O encontro Da primavera Né? E aí Está um dia Muito Muito Olha Muitas barras Nós adoramos Da pia mal Que lugar É maravilhoso Sabe? Foi tudo Perfeito Graças a Deus Nosso encontro Nosso primeiro Encontro Do grupo No canal O cantinho das flores Que eu queria Gostei E está sendo Super Assim Especial Nós vamos Agora andar Procurar Algumas flores Alguns Tipos de ar Para poder Mostrar pra vocês Enquanto Eles estão Com o A gente 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 Deixa Deixa eu Ver aqui Deixa eu Mostrar Pra vocês Aqui Eles Agora Resolveram Esqueceram As plantas E agora Vieram Com os tipos De roupa Aqui Vão Olha a roupa Agora Não perdem Tempo Entendeu O grupo É das flores Mas aqui A gente Não pode Perder tempo Não Quanta Flores Artesanato As barracas Ninguém 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 Pega Ninguém pega A planta Nenhuma Porque Tem Os Fiscais E Aí São Tudo Aqui Todos São Monitorados Né Plantas Aqui É Proibida Na verdade A planta É Proibida Porque É Crime Ambiental Né Pra quem Não Sabe Mas Mesmo Assim Nós Vamos Dar Um Passeio Agora E Procurar Alguns Tipos De plantas Pra mostrar Pra Vocês Tá Bom Gente Aqui É um gesto Nobre Que as Pessoas Estão Fazendo Doações De Roupa Pra Muitas Pessoas Roupas Sapato Entendeu Pra quem Precisa Viu Gente Mas É Bonito É Um Apo De Doação Um Apo De Carinho Pra Quem Precisa Gente Encontrei Essa Kombi Aqui Olha Que Coisa Linda Caravana Mata Atlântica É Em cima Parece Deixa eu Tocar Deixa eu Ver É Plantinha É Matinho Mesmo É Natural Aqui Em cima Dela Olha Olha Sobe Por Aqui É Natural Gente Que Coisa Mais Linda Toda Da Caravana Mesma Ecológica Pra Gente Que Amo Verde Que Lindo Amei Amei Mesmo Gente Pra Tudo É Novo Tudo Tudo É Novo Muito Lindo Matinho Em cima Lindo Gente Aqui É Orquídea Bombou Olha Que coisa Mais linda Aqui Essas Orquídeas Todas Bambu Aqui Olha Essa Daqui Tá Abrindo A floração Olha Que coisa Mais linda Show De bola Muito Linda De frente Não Só lá No fundo Mesmo Pra poder Mostrar Olha Que coisa Linda Essa daqui Gente Meu Deus Só Que Mais Isso Bombou Pra Pra Cabo Que Lá No fundo Tem mais Do que Aqui Na frente Pode Olhar Agora Lá Para o Fundo Porque Aí Vão Ficar Olhando Em mim Entendeu Muito, muito, muito bonito mesmo Gente, muito lindo, lindo Cada orquídea linda, olha Olha para aqui, que coisa mais linda Olha, essa é a verdadeira Orquídea Bombu Ela é terrestre É uma orquídea super terrestre Muito da linda Muito linda mesmo Deixa eu ver se tem alguma... Gente, agora a gente está andando por aqui pelo parque Deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês Olha o tamanhito da jaca, gente Que coisa linda Está dando para vocês verem aí? Olha, que coisa mais linda Aqui é o matagal, o pessoal andando Olha quanto que a gente já andou Olha, outra turma lá na frente O sol está maravilhoso Muita plantinha Muita, muita Olha essa planta jaqueira Olha o filhotinho da manga Pequenininha, coisa fofa, meu Deus Olha Da jaquinha Aqui também o povo entra por aqui, né, Jo? É, aí tem uma... Um caminho Olha que coisa linda Como é o nome dessa planta, Jorge? Como é o nome dessa planta? Essa vermelha aí chama de lírio vermelho Que lindo Gengibre vermelho Gengibre? É Linda a flor dela Olha, gente, que lindo Olha para lá Muito lindo mesmo Lindo, lindo, lindo Essa daqui, olha É uma variegata ela Olha como ela é linda Costela de Adão Se eu não me engano, se eu estiver errada Vocês me corrijam, viu, gente? Está parecendo uma costela de Adão Variegata Não Ela não é costela de Adão, não Esqueci o nome dela Corrigindo, gente, o que eu falei Não é uma costela de Adão É uma jiboia Jiboia imensa A folhagem dela E é uma variegata Muito linda mesmo Gente, a natureza aqui é perfeita, viu? Aqui a pessoa usa essa trilha toda para andar Olha a pessoa andando Para andar Para fazer suas atividades físicas Né? Muito, muito bom mesmo Olha lá Pessoal aqui do grupo Conversando Olha Da Rosa Apresentei para vocês Encerrando mais um encontro aqui Com o pessoal Que é muito bem presente Cantinho das Flores e Orquídeas E aproveitando também Deixando o meu carinho Para todos do canal Cantinho das Flores e Orquídeas Para o pessoal que participou Né? Eu deixo a minha gratidão Meu respeito Meu carinho Foi um dia maravilhoso De reino A troca de planta A lanche A oração Vocês vão participar De tudo Porque eu vou mostrar Cada detalhe para vocês Então eu só posso agradecer Aproveitando Peço a vocês que curta Meu canal Se inscreva Ative o sininho E compartilhe com todos Tá bom? Deixo um beijo especial para vocês Muito obrigada Obrigado 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 Obrigado